Olá, sejam bem-vindos à minha review da mira Rock Vantage de 6x24x44SF. Esta é uma mira de entrada de gama, com lente de zoom, com ampliação variável entre os 6x24 aumentos e com side focus, ou seja, ajuste para laxo na lateral. A mira tem uma objetiva de 44mm, com tubo de 1 polegada, mede 37cm de comprimento total e pesa 531g. Esta é uma mira para o tiro de extrema precisão a curtas e médias distâncias e para tiros a longa distância. O ajuste de paralaxe é extremamente versátil, indo desde os 14m até ao infinito. Para além de versátil, o ajuste de paralaxe é também muito prático, pois é feito através de uma torre do lado esquerdo da mira. Este sistema de side focus é muito mais prático que o sistema de ajuste na objetiva. Como desvantagens, este sistema tem o facto de ser mais complexo, mais pesado e mais caro de produzir. O retículo é o 10x500 dot da Rock. Este retículo é de segundo plano focal, SFP, o que quer dizer que o tamanho do retículo não varia com a utilização do zoom. A grande desvantagem dos retículos SFP é a de não permitirem cálculos de distâncias e de tamanhos em todas as ampliações. Estes cálculos apenas são corretos numa das ampliações. Decompondo o nome nos dois componentes, conseguimos saber que as 10x querem dizer que o retículo apenas é preciso para calcular distâncias e tamanhos, quanto na ampliação de 10x. O segundo componente do nome, o meio meledote, indica-nos que o retículo está dividido em unidades que correspondem a 0,5mR cada. As linhas do retículo são muito finas, o que facilita os tiros de precisão, mas dificulta os tiros rápidos sem apoio, porque são difíceis de encontrar. Pessoalmente, prefiro o retículo da panorama, que flutua no centro da mira. Classifico o retículo com 4 numa escala de 1 a 5. Gosto bastante deste retículo. Tem tudo aquilo de que necessito para efetuar tiros precisos, sem ter demasiada informação para ser complicado de usar. Em relação à qualidade óptica das lentes, revestidas com 11 camadas, só tenho coisas positivas para dizer. A imagem é luminosa e sem distorções ou aberrações dignas de nota, mesmo na ampliação máxima. É comum, em algumas mídias de baixa qualidade, a imagem ser muito má nas ampliações mais altas, mas não é o caso desta Vantage. Apesar da qualidade óptica não estar ao nível da panorama, considero-a bastante boa. Pessoalmente não necessito mais qualidade óptica ou luminosidade que aquela que a Vantage me dá, devido ao facto de não ter necessidade de usar a mira de noite ou em situações de pouca luz ambiente. Tenho, no entanto, que apontar dois pontos negativos no campo da qualidade óptica. O mais grave é a ausência de parasol. A imagem que esta mira produz é afetada negativamente em dias de sol muito intenso, em ângulos específicos. Outro ponto negativo está relacionado com a dificuldade que se entende a encontrar a imagem do retículo nas ampliações mais altas. Já experimentei outras miras com 24 aumentos, sem que tivesse sentido tanta dificuldade. Classifica qualidade óptica com 3 numa escala de 1 a 5. A Vantage é construída numa única peça de alumínio de alta qualidade e tem resistência a toda a prova. É certificada pela marca para todos os calibres. A minha tem várias centenas de esparos efetuados, montada em armas de fogo e de ar comprimido de pistão de gás, de alta potência e alto recuo, conhecidas por danificar em miras mais frágeis. E até agora não apresenta quaisquer problemas ou danos. Esta Vantage foi várias vezes instalada na carabina K31, tendo efetuado mais de uma centena de tiros e não apresenta quaisquer problemas, apesar do recuo acentuado desta arma. Esta mira já foi instalada usando anéis de montagem da Lippers e atualmente está instalada em anéis da BKPL. Apesar de já ter sido instalada e desinstalada várias vezes, não apresenta marcas dos anéis. A marca indica que esta mira é à prova de choque, de água e é enchida com azote para prevenir embaciamento a partir do interior. Pessoalmente não gosto das tampas das lentes, unidas por elásticos que acompanham esta mira. Prefiro as tampas do estilo flip-up como as que acompanham o panorama e que não necessitam de ser removidas da lente. A marca dá a garantia vitalícia mundial, mas na Europa, devido a questões legais, esta garantia está limitada a apenas 10 anos. Tem que a classificar com 4 na escala de 1 a 5. As torres de ajuste em altura e deriva estão cobertas com tampas de alumínio e estão vedadas na base com o-rings de borracha para impedir a entrada de ar ou outro tipo de elementos indesejados. Pessoalmente prefiro as torres táticas que estão expostas e preparadas para resistir aos elementos, pois são mais práticas de usar. As torres são muito fáceis de ajustar com a ponta dos dedos, sendo os cliques fáceis de identificar, tanto de forma tátil como auditiva. Cada clique corresponde a 1 quarto de MOA, ou seja, minuto de ângulo, o que dificulta muito os cálculos de ajuste e compensação, pois o retículo está calibrado em miliradianos. Outro ponto negativo é o facto da escala das torres não estar perfeitamente alinhada com o ponto de referência na base das torres. Isto pode não ser significativo, mas indica falta de cuidado na montagem. Todas as miras da ROC que possuo apresentam este defeito. As tampas das torres são planas, o que permite a utilização de uma bolha de nível no momento da instalação da mira na arma para garantir que o retículo fique perpendicular. Classifica as torres com 3 em 5. A ergonomia é classificada com 4 em escala de 1 a 5, devido ao facto de as torres estarem tapadas, ou seja, não serem táticas. A facilidade de utilização é classificada com 4 em 5, apenas lhe faltam as torres estáticas para receber o 5. A durabilidade recebe a classificação de 5 em 5, é uma mira muito robusta e bem construída. Quanto à relação à qualidade de preço, tem que classificar com 5 em 5. A qualidade óptica e de construção que oferece, juntamente com um retículo bastante bom e o sistema de paralaxe lateral, torna esta mira muito competitiva e versátil. Classificação final 4 em 5, uma excelente mira para a iniciação ao bench rest e talvez também ao field target. Devido ao facto da classificação final ser um valor algo subjetivo, coloque aqui a soma de todas as classificações, 34 em 45 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de miras que formos fazendo. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.